Vai, Racine Neto, você é foda, cachorro Vai, Racine Neto, você é foda, cachorro Vou perguntar seu nome, seu telefone não se incomoda? Desculpa chegar assim, não resistir, ter mó gostosa Não sei se é comprometida, não tem aliança no seu dedo Mulher só bateu na cama, então novinha não fica com medo Fica de quarto, menina, aguenta rolar Vamos foder na teta a noite toda Fica de quarto, menina, aguenta rolar Dá pra foder comigo a noite toda Fica de quarto, menina, aguenta rolar Vamos foder na teta a noite toda Mulher só bateu na cama, então novinha não fica com medo Fica de quarto, menina, aguenta rolar Vai, Racine Neto, você é foda, cachorro Vai, Racine Neto, você é foda, cachorro Vai, Racine Neto, você é foda, cachorro Não perguntar seu nome, seu telefone não se incomoda Desculpa chegar assim, não resistir, tem a mó gostosa Não sei se é comprometida, não tem aliança no seu dedo Mulher só bate na cama, então novinha não fica com medo Fica de quarto, menina, enquanto tá rola Vamos foder na teta a noite toda Fica de quarto, menina, enquanto tá rola Dá pra foder comigo a noite toda Fica de quarto, menina, enquanto tá rola Vamos foder na teta a noite toda Mulher só bate na cama, então novinha não fica com medo Fica de quarto, menina, enquanto tá rola Vai, Racine Neto, você é foda, cachorro